Em vez de trazer pedidos para o Senhor encher o meu cesto, eu quero que ele me transforme no cesto do Senhor. Hoje, eu vou pregar sobre isso. Total. E tem uma oração que nós vamos fazer de joelho, para a gente se transformar no cesto. Alguém quer? Desumar no cesto? Amém! A gente quer entender o seguinte, qual que é o milagre de estar com o cesto cheio todo mês? Ou todo dia? Alguém sabe qual é o milagre? Eu sei, vou falar com o cesto para acabar de vez. O milagre de ter o cesto cheio todo dia, em estar com você mesmo, conectado em ser o cesto do Senhor. Porque se você está satisfeito com o que você é, com o que você tem, com o que você espera, não se dá. Eu sou o cesto. Eu não preciso de cesto porque eu sou o cesto. E ao invés de querer algo no cesto, eu estou disposto a dar o que eu tenho no meu cesto para você. Eu ao invés de querer buscar algo de alguém, eu estou disposto a dar para você tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Eu me subviver na vontade do Senhor e o Senhor faz de mim o que Ele quiser. Aí eu pratico o milagre. Glória a Deus! E com o milagre que eu sou, essa palavra, 12 cestos, aí no resto eu deixo o cesto. Glória a Deus! Eu alimento todo mundo com cinco pães. Eu faço o milagre de transformar um pouquinho para seis mil pessoas e aí eu consigo aí mexer entre mais 12 cestos. Mas antes de encher, eu sou o milagre. Glória a Deus! Queridos, não correm. Por favor, não custa grandeza de cesto sem você conhecer o Senhor Deus. O Senhor Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é estritamente implacável. Não chegue para Ele com mãos vazias. Isso quer dizer o seguinte, que eu não posso pedir nada se eu não ofereço algo. Vá para mim. O milagre só existe depois que eu crer, se eu me transformar nele. E dá valor ao milagre. E dá valor ao milagre. Porque se eu não der valor ao milagre, Ele fala o milagre do Senhor no céu. Querido, você escreveu. Não me vejo como assim. Três vezes por ano, reverdeci a mim e traz alguma coisa para mim. Ó Deus de Deus. Continua valendo, porque hoje o Deus mudou. O Deus mudou? O Deus mudou. Ah, agora eu vou perguntar para você, em nome de Jesus. Hoje, vocês sabem o que é o que é hoje, não? No mês de abril. O que é o Senhor? Aplausos para mim, Senhor. Eu trouxe a minha vida. A mudança da minha vida. O desejo de estar contigo. Glória a Deus. Eu vou passar a graça do meu Deus, Senhor Deus. Eu quero uma coisa material minha. Ele precisa de uma coisa que eu quero de tudo. O Senhor não precisa de nada da gente, mas Ele quer saber se o estúdio custa a minha mão para mim receber alguma coisa. E eu, essa semana, eu tive a honra de ver minha filha cantar Aleluia. E ela muito bem dizia e colocou lá no zapzinho. Ela disse, papai, eu fiz para você. O que você acha? Aí eu coloquei a Aleluia e demorou muito para colocar lá no zap, no Facebook, porque eu tenho que pagar as leis do geral, eles falam de dança. Mas eles viram que ela é tão natural, né? Ela é uma pessoa tão natural, que não citou música, não citou nada, e deixaram fazer. Aí eu... A mãe dela mandou para mim uma outra música. Eu achei a coisa mais linda, porque ela não colocou primeiro a circular, não. Ela colocou qualquer música que chegou. E aí eu fico pensando, nossa, colocando só Deus, quando a gente precisa dEle, pastor. E aí tem um mistério, porque eu dizia que o princípio de Deus é todo dia, é toda hora. Mas eu, na minha concepção humana, eu só coloco Ele num monte de instante. Eu coloco todas as minhas forças na mão do ser humano. O ser humano sorriu para mim e eu tomei isso. O ser humano não me mandou um vitório. Tem gente, perdão, desculpa, não estou mandando direto, vamos ver. Vocês vão dizer, eu não vou até fazer na casa do Neném, direto não. É o mesmo bonito. Mas tem pessoas namoratinhas, quando eles ficam casalzinho e sofá, que de manhã cedo, o sujeito fala assim, todo dia está acostumado, falando. Oi, amor, tudo bem? Eu estou morrendo de saudade. Quanto dia que você viu, Neném? Esqueceu do Neném, filho? Acabou o dia da moça? Acabou o dia? Por que você não chamou de Neném? Você está chamando de novo? Você se chama, é Lúcia, filha. Então, eles chamam de Neném, filha, é o senhor menino. Eu quero ser o senhor menino, o senhor não é você não. A gente tem essa maneira de ter emolados humanos de tal forma que o senhor fica para depois. Nós vamos criando heresias na nossa vida e ficamos o ano inteiro sem agradecer o senhor e só falando sobre ele de compasia. Verdade. E aí, no início do ano, nós fomos 12, 6 sujeitos. Isso aí, filho, vai estar cheio, sabe por quê? Diversas. Não vai ser sujeitos de nada. Porque o senhor não brinca com ninguém. Ele não dá apoio para ninguém. Ele não brinca com nada. Você quer ver ou pode? Desculpa, perdão, vou fazer uma besteira aqui. Para me voltar a falar, porque eu não tenho que falar isso. Um sujeito aqui, acostumado, que é mais obeso, mais gordinho, como eu faço, por exemplo, se ficar dois dias sem comer, ele vai ter que ir embora, sabe por quê? Porque o organismo vai fabricar gases sem ter nada lá nos homens. E uma hora, você vai fazer assim, só no desistão. Não sai nada, mas a dor vai junto. Porque nós somos acostumados. A nossa vida é habituada naquilo que a gente tem de hábito. Fala-se para mim, a minha vida se chama? Se chama hábito. Se eu tenho um hábito, minha vida é boa. Se eu tenho um mau hábito, minha vida é péssima. Então, nós temos que colocar na nossa vida Deus, para que esse hábito seja presente. Porque hábito é repetição das coisas que a gente faz. Mal hábito é repetição das coisas que a gente faz mal. Fala-se para mim, não sabia, mas o meu primeiro mandamento, no meu hábito, é colocar Deus. É colocar Deus. Então, o segundo mistério de hoje é isso. Que é esse assunto, coloca Deus como hábito. Tem o hábito de usar Deus para trazer na sua vida. Porque sem Deus nós somos hábito. Só o hábito. É o hábito, sim. Não é aquele hábito de vestir a roupa da filha, não. E ela levanta mal do hábito e as pessoas veem as coisas debaixo dela. Não é isso, não. É o hábito que é o movimento repetitivo, costumaz, de buscar o Senhor. Bom, vamos voltar para a pregação. Significado nos dias gerais. Sua, Senhor, que é a primavera, que desenvolve a semente. Então, repete-se o que eu digo. A chuva é necessária para desenvolver a semente. A semente já está examinada. Mas sem a chuva, ela não consegue dar frutos. Espiritualmente, para você, sabe o que é? Eu ganho uma alma. Ela vem para o altar aqui. Nós estamos lá. Nós aprendemos a falar. A pessoa é tocada. Ela sente o Espírito Santo em cima dela. Ela roupeia, ela chora. Ela fica feliz e vem receber. E nós fazemos isso. Dois minutinhos, vira para trás e tudo vai receber. Tudo no bate-papo. No dia seguinte, nem vem com outra pessoa. Então, nós temos que aprender também. Desculpa, é que eu aprendi hoje. Eu aprendi hoje. Que ser missionário. Ser missionário. É. É. Ser chuva. Ser chuva. Ser chuva. E lá na casa dele, conhecer a pessoa, a família. Levou uma bíblia. Porque tem missionário que não leva nem a bíblia. Então, pergunta para a pessoa na casa dela. A pessoa na bíblia dele. Então, vamos lá. Levar a bíblia para aqui. Eu que me ganhei uma alma. Ganhar a bíblia. Levar a bíblia. Conhecer a bíblia mesmo. Porque é impossível o missionário ganhar uma alma. Sendo que ele precisa ser levo também. Porque sabe o que significa ganhar? Para você ganhar. É receber. É receber. É calardão. É calardão. É ser pago. Sim, ser pago. Pela título de você. Para o Deus. Então, para mim ganhar uma alma. Eu preciso estar em tempo. A verdade é o que é pastor? Queridos, nós estamos buscando os dois meses. Mas não existe mais cheio na vida do que ter almas na nossa igreja. Não existe coisa mais maravilhosa para que essa igreja não aguentasse mais. A gente ia trazer mais cadeira para cá. Estamos aí. Está bom ter mais cadeira. Nós fiquem cheio também. Essa igreja para cá. Ah, mas eu tenho a câncer. Vamos mudar de igreja. Vamos dar do lado. Porque nós temos que encher. Pode sobrar esse quadro de um. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que buscar e encher o cesto. Faça para mim. O cesto. O cesto. Tem que ser cheio. Tem que ser cheio. É de almas. 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 Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Êxodo 23. Versículo 15. Diz assim. A festa dos pães alvos, dos pães astros, guardarás sete dias. E comerás os pães alvos. Onde tem ordenado ao tempo encontrado no mês de abílio. Fala assim. Mês de abílio. Mês de abílio. No primeiro mês. No mês de abílio. Porque nele saísse o registro. E ninguém me apareça vazio diante de mim. Então, qualquer festa que nós formos, para qualquer reverência do Senhor, todos os cursos que nós formos prestados ao Senhor, não apareçamos com mão vazia. Então, fala assim para mim. Eu descobri hoje que a Bíblia, na minha mão, me faz não chegar no Senhor com mão vazia. O Senhor não falou assim. Eu quero que você venha e me dá tudo o que você tem, todas as vezes que eu quero. Não. Venha com a mão vazia. Não venha com a mão vazia. Venha com a mão cheia de amor. Cheia de vontade. Com energia. Mão aberta. Mão trazendo a Bíblia. Mão trazendo o respeito. Mão trazendo a dignidade. Mão trazendo o desejo de se prostrar no chão. Mãos produtivas. Fala assim, mãos. Mãos produtivas. Isso é a palavra do Senhor. Em Deuteronômio 16, 16, também tem outra passagem que cita essa questão nossa aqui no mês 4, no mês de abril. Deuteronômio 16, versículo 16, diz assim. Três vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor. Teu Deus, no lugar que escolher, na festa de teus pães aspas, nas festas das semanas e na festa dos tabelados. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Provérbios 3, versículo 8. Vamos ver quem fala provérbios aqui. Da mesma maneira. Isso aqui já é a recitação de Salomão. Versículo 8, 9. Diz assim. A 9. Isso será remédio para o teu impigo. E verdura-o para os teus ossos. Honra o teu Senhor com a tua fazenda, com as primícias da tua tenda. E se encherão os teus cereiros abundantemente e transportarão de moço os teus vagares. Isso aqui, nós usamos essa citação para oferta. Mas isso aqui é um mandamento, pastor, lá no primeiro mês. Eu preciso dar algo para o Senhor para que eu possa ter prosperidade nas minhas coisas. Eu preciso ser fiel ao Senhor cada dia da minha vida para que a minha vida seja próspera. Fala assim. Eu preciso ser fiel na minha vida para que ela tenha prosperidade. E aqui para nós, usando a linguagem para a verdadeira, eu tenho que valorizar a vida que o Senhor viveu para que eu possa plantear a vida eterna. Porque o Senhor nos deu a vida. Ele nos deu o sopro de vida para cada um de nós. Mas a vida eterna, nós temos que lutar por ela. Ela se viu a minha vida eterna? A vida eterna. Eu tenho que lutar por ela. Um de nós. Tem uma mãe, a mãe mais velhosa, eu fico vivendo, eu me apaixono com as senhoras, as senhoras mães. Elas, inclusive, gostam muito de encostar. Vai, porque cuida, né? Dá uma raiva a Deus. São mentiras, o que faz aquele seminário é de jeito nenhum, filho. E esse é o pai. Os outros lá tudo, faz de um monte que é. Mas nós também. Até uma mãe que gera o seu filho, que dá vida pelo filho, ela não tem condição de salvar ele. Ela pode ser exemplo para ele. Vai salvar ele, não. Um pai. Um pai que adora, eu olho, porque quando eu vejo minha filha, eu fico com essa gente, mas como é que eu posso ter um ser humano tão doce? A Fernanda, que é a minha pastora vestida, conhece? A irmã da Vitória. A Vitória. E os nenenzíquos. Os é da que te tiram. Eu não sou nada. Isso não é isso. Eu tenho que ter a minha vida voltada para o Senhor. Voltada a Ele. Glorificando. E 24 horas por dia, para que eu possa sonhar em ser digno. E eu vou embora. E eles vão ficar aí, pela lenda, por outras coisas. Mas eu quero ir embora salvo. Amém. Para que eu preciso salvo. Porque eu prefiro ser salvo. E ter meu cheiro de vazio. Do que ter meu cheiro cheio. E não ser salvo.